E hoje, aqui no Blog do Juscelio, recebendo o professor João Paulo França, prefeito eleito de Barra de São Miguel, a partir de 2025, assumindo aí os destinos da cidade de Barra de São Miguel. Prefeito João Paulo França, primeiro, parabenizá-lo pela expressiva vitória que obteve em Barra de São Miguel, realmente uma vitória histórica, desde que Barra de São Miguel é cidade, com o quantitativo de votos que recebeu. Então, parabéns pela expressiva vitória. Muito obrigado, Juscelio, muito obrigado. Quero saudar vocês, todos os internautas, dizer aqui da satisfação, agradecer também toda a confiança da população, dos amigos, tanto as pessoas de Barra de São Miguel, que confiaram seu voto nas urnas, a mim e a Priscila, bem como a toda a região onde nós temos os amigos, onde temos as amigas, que sempre torceram muito por esta vitória. Muito obrigado. Prefeito João, claro, também professor, professor formado em História, também em Direito, é o homem da docência, o homem que tem toda a forma de chegar nas pessoas, porque, de fato, é um mestre. Tivemos agora recentemente o Dia dos Professores, ao qual também aproveito a oportunidade para lhe parabenizar pela brilhante profissão, é a profissão que realmente permanece. Mas, professor João, falando de gestão, claro, o senhor vem agora com um nome que se consolidou na política de Barra de São Miguel, trazendo uma vasta experiência já, porque o senhor participou dos bastidores de outras campanhas. Então, a experiência conta muito. É isso, Juscelio. Na realidade, assim, eu, nesse momento, essa semana, semana especial, essa semana do professor, eu acabei voltando à sala de aula, né? Porque sou professor da Rede Federal, tive a oportunidade de estar de licença durante o período eleitoral, e agora estou voltando ao batente, até o momento da nossa, se Deus quiser, diplomação. Vamos aguardar aí quando é que a Justiça vai chamar para fazê-la. E vamos seguir neste caminho, porque, no final das contas, são 22 anos de sala de aula, então é onde eu me sinto realizado. Eu costumo dizer sempre, tudo que eu tenho, eu agradeço primeiro a Deus, segundo a minha família, né? Dona Zé Fins, seu João, meus avós, que lutaram muito junto à minha mãe Neves. E a educação. Então, a educação de Barra de São Miguel, da pré-escola ao ensino médio, estive lá, na UFCG, quando eu fiz História, na UEPB também, onde eu fiz o curso de Direito. Então, eu tenho, assim, uma formação na área da docência e que muito me alegra. E agora, chegando à gestão, graças a todo esse trabalho desse grupo fantástico, o grupo do prefeito João Batista, que também administra o Barra de São Miguel, então nós vamos ter uma responsabilidade, não só com a educação, também com as outras áreas, mas, desde então, a gente tem esse carinho especial por toda essa nossa trajetória, para que as pessoas sintam essa diferença, vamos assim dizer, com o professor prefeito. Prefeito, como será a gestão de João Paulo França e também de Priscila do Pimentão? Qual vai ser a dose, qual vai ser o diferencial, quais são as perspectivas na gestão João Paulo França? O que é que a população de Barra de São Miguel pode esperar dessa gestão, que, com certeza, é a gestão da continuidade, do sucesso, do trabalho? Pois bem, então, as pessoas podem esperar uma gestão bastante comprometida. Nosso compromisso muito forte com o trabalho, esse trabalho que vem sendo desenvolvido pelo prefeito João Batista, pelo vice-prefeito Fábio Maia, por todos esses secretários que nós temos hoje, por todo esse corpo de servidores que servem ao povo de Barra de São Miguel. Então, eu e Priscila estamos chegando, juntamente com a nova Câmara de Vereadores, alguns reeleitos e outros que estão aí pela primeira vez, estamos chegando para somar a este time. Então, pode ter certeza que será a gestão do comprometimento, do trabalho 24 horas por Barra de São Miguel, para que todos os setores possam continuar funcionando plenamente, educação, saúde, infraestrutura, cultura, esporte, enfim, os setores onde as pessoas sintam que o poder público está ali, está presente, fornecer esse serviço de qualidade para a nossa população. Prefeito João Paulo, e claro, para uma gestão de sucesso, a gente sabe o quanto o Legislativo Municipal é importante, juntamente com o Executivo, para que se tenha sucesso a gestão. E, claro, vocês fizeram um número recorde também de candidatos a vereadores eleitos, que com certeza vai ajudar muito a administração em Barra de São Miguel, não é? Muito importante. Ao longo da campanha, nós falávamos sobre a importância do poder legislativo, foi muito importante que o eleitor de Barra de São Miguel entendeu, não é? Porque o legislativo não é simplesmente você ter lá uma cadeira naquela casa, é você poder contribuir com a administração do município, é você desejar que as coisas do município deem certo. Então, a população deu uma resposta fantástica, magnífica, nas urnas, onde oito dos nossos candidatos foram eleitos. E aí a minha saudação também ao candidato que foi eleito em partido de oposição, mas que, ao longo desses anos também, tem mostrado um sentimento de união por Barra de São Miguel. Aquilo que foi de para o bem da população sempre votou a favor, e agora a população deu a resposta também votando a favor da permanência do mesmo. Então, todo esse corpo legislativo, nós contamos muito com ele, nós queremos trabalhar de mãos dadas, e talvez um diferencial nosso também seja esse, a escuta, o diálogo. Nós queremos fazer isso com os nove vereadores da Casa Damião Pinto de Barra de São Miguel. Prefeito João Paulo, e claro, como se deu a escolha da nossa querida amiga, do qual a gente aproveita a oportunidade para mandar um alô muito especial, para a vice, Priscila do Pimentão. Como houve essa junção aí, que foi realmente muito sucesso, uma chapa vitoriosa, João Paulo França e Priscila do Pimentão. Nosso grupo foi bastante coeso, bastante iluminado, vamos assim dizer, ao fazer as escolhas, tanto as pessoas que colocaram o seu nome para vereadores e vereadoras, como também na chapa majoritária. Nosso nome teve uma aceitação fantástica, ao mesmo tempo, também o nome da nossa vice, a Priscila. Então, ela vem trazendo aí a força da mulher, ela vem trazendo a força do empreendedorismo, a força da beira do rio Paraíba, que boa parte do nosso município, da nossa população está nessa região. Então, nós sentimos bastante contemplados nessa chapa. Você ali aí, um professor, um servidor público, uma pessoa que tem essa experiência, com alguém do setor privado, alguém que também tem a experiência do dia a dia do campo, que pode trazer muito para a gestão. Além de tudo isso, nós temos aí todo o know-how, todo esse conhecimento do prefeito João, que aí nos próximos meses vamos dialogar como é que o prefeito João vai continuar a colaborar com o Barra de São Miguel. Afinal de contas, esse é um sentimento de desejo da população. Então, o prefeito João estará conosco também fazendo esta caminhada, além da vice-prefeita Priscila e dos vereadores. Prefeito João Paulo, João Batista, prefeito atual de Barra de São Miguel, ele tem sido, inclusive, um destaque como prefeito aqui na região do Cariri, como um dos prefeitos que mais trabalha. Então, fica também um grande desafio para João Paulo e Priscila dar continuidade. Mas, apenas para frisar, dizer o quanto foi importante também a participação ativa do prefeito João Batista na campanha João Paulo e Priscila. Sim, sim, exatamente. Um diferencial que nós, ao longo da campanha, nós tivemos foi justamente essa tranquilidade do trabalho exercido ao longo destes anos pela gestão atual. Então, quando o resultado da eleição, você abre as urnas, o resultado é expressivo, de cada 100 pessoas, 85, praticamente 86, decidiram votar conosco, parece simples, mas não é. Tudo isto é fruto de uma construção, uma construção que não é do dia para a noite. Essa construção com o trabalho. Nós tivemos depoimentos maravilhosos ao chegar na casa das pessoas, ao dialogar, como as pessoas falavam, daquele sentimento de gratidão por um serviço prestado, por um atendimento bem feito. Então, tudo isto, eu desejo, juntamente com Priscila, que a gente possa dar esta continuidade. Eu, tentando tranquilizar as pessoas, eu dizia sempre, o mundo não vai acabar dia 31 de dezembro. Então, 1º de janeiro, se as pessoas, os servidores, sabem fazer até hoje, certamente saberão fazê-lo em janeiro, em fevereiro, porque aqui vai ter um prefeito que vai escutar, que vai dialogar. Então, não vai haver essa solução, essa divisão, vamos assim dizer, mas, pelo contrário, esta continuidade na prestação desse bom serviço. Muito bem. Estamos conversando, portanto, com o prefeito eleito de Barra de São Miguel, prefeito João Paulo França, que, gentilmente, está nos concedendo essa entrevista aqui no blog do Juscelio. Já agradecer de todo o coração pelo sucesso. E, prefeito, Barra de São Miguel também é conhecida por grandes eventos, como o evento Barra Bode, que já está aí a nível de Estado, inclusive, o reconhecimento. Temos também outro evento importante. O senhor, como professor, sobretudo, sabe da importância da Feira Literária, a Flibarra, de Barra de São Miguel, que, inclusive, acontece no próximo mês. Então, gostaria que o senhor já aproveitasse o espaço e a oportunidade para falar da importância desse evento, que é cultural e que traz tanta importância para o município de Barra de São Miguel. Pois é, Juscelio. A Flibarra, nosso festival literário, chega este ano à sua décima edição, dias 7, 8 e 9 de novembro. Toda a região está convidada. Você aqui de Riacho de Santo Antônio, você aqui da região, que conhece Barra de São Miguel. E eu costumo dizer, não vá apenas no horário das apresentações maiores. Esse ano tem Santana, tem Braulio Bessa, tem o Conde Sobrego, o pessoal... Não vá só neste horário. Saia sem compromisso a partir do almoço, vá para a Barra de São Miguel, lá na nossa Praça de Eventos. Com certeza você vai ser surpreendido com o talento das nossas crianças, dos nossos professores, da nossa população como um todo. Então, é um verdadeiro caldeirão cultural. E isso enriquece, não só a Barra de São Miguel, mas toda a região. Por isso que é importante a gente estar lá, a população estar lá para nos abraçarmos, nos congratularmos, porque com isto vamos elevando o nível cultural de toda a região. E a Flibarra tem este papel nesse momento. Então fica, portanto, o convite para a população das cidades vizinhas participar deste grandioso evento no vizinho município de Barra de São Miguel. Aproveitar também para lhe agradecer a oportunidade de estar aqui na redação do blog do Juscelio, concedendo essa entrevista. E fique à vontade para as considerações finais. Juscelio, eu, de coração, gostaria de lhe parabenizar por a qualidade de suas postagens, pela qualidade do blog. Então, realmente, informando, isso é um papel muito importante da imprensa, a população conhecer bem aquilo que está sendo feito, não só na cidade, na região, no país. Então, parabéns pela qualidade, parabéns aqui pela redação. Como você falou, tudo de forma simples, mas é o simples que torna belo. Pode ter certeza disso. Então, lhe agradeço de coração também a contribuição que foi dada ao longo da campanha, com o seu talento também emprestado ao nosso trabalho durante este período. Foi muito importante. E me coloco à disposição, com certeza, sim, que você desejar para... Hoje é de agradecimento, mas, num futuro não muito distante, começar a fazer a prestação de contas do nosso trabalho. Porque é muito importante. A frase que o senador fala, impedir é bom, mas agradecer e prestar contas é melhor ainda. Se Deus quiser, queremos fazer muito por isto, queremos fazer muito isto, e, com certeza, aqui será um dos veículos. Muito obrigado. Muito sucesso, professor, prefeito João Paulo França. Blog do Juscelio, a informação na hora certa. Blog do Juscelio, a informação na hora certa.